A gente, o que é isso, hein? O que é isso que tá acontecendo na pista, o garoto que passou correndo na pista? Lá não é possível. A gente, o que é isso, hein? O que é isso que tá acontecendo na pista, o garoto que passou correndo na pista? Lá não é possível uma coisa dessa. Meu Deus. Aí não é possível. Meu Deus. Aí virou bagunça. Aí virou bagunça. Eles estão debaixo de uma árvore ali. Parece que há um buraco na cerca ali. Só pode ter. Eles entraram na pista.